Olá, queria agradecer a todos que este ano ajudaram a Make-A-Wish a realizar os anjos. Queria agradecer aos voluntários, aos profissionais de saúde, aos embaixadores, às escolas, às empresas parceiras, às famílias e a todos aqueles que ajudaram a Make-A-Wish a tornar o ano 2023 como um ano em que mais desejos realizamos. Obrigada e um Feliz Natal! Feliz Natal!